Se fizer isso, se cumprir a regra, nada disso vai acontecer. Parece que o Cachimbo da Paz passou aqui nos bancos de reserva, hein? Eu acho que tá normal, tá todo mundo sentadinho reclamando, mas estão todos sentados. Eu acho que a partir de quando o atleta levanta, eu acho que aí se tem que chamar atenção. Mas eles estão reclamando, mas faz parte do jogo, é a pressão, um grande jogo aqui hoje em Esmeralda aqui. Mas tá todo mundo sentadinho aí, entendeu? Tá beleza, o jogo tá bom, tá tranquilo. Tá certo, reiniciando a partida aqui, agora vai mandar essa palavra o Ramon pra frente. E agora o Ramon vai dar um chute aqui pra tentar achar o Hildo e também achar o Caio. É o Ramon sinalizando ali pro Hildo que vai mandar pra lado direito dela. É verdade, pediram o posicionamento ali do Caio. O Hildo centralizado, com isso o Ramon vai fazer a bola chegar, viu, Rubão? É isso mesmo, mandou aqui agora o Caio, o Caio subiu, agora muito bem marcado com o Willian Jorge. Falta do Willian Jorge em cima do Caio. E o Willian Jorge não gostou da falta não, Mário. Ele não gostou, mas houve a falta. Ele tira a bola com a cabeça e empurra com suas mãos. A coisa é falta, gente, empurrou por trás, falta correta. Agora é o Clésio, o Clésio pega muito bem na bola, bola parada com o Clésio. Vai tentar achar o Hildo, achar o Caio e achar também o Robert. E agora que ele chegou dentro da zaga também é o Ramon, Ramon e também o Russo. Praticamente aqui, toda a equipe aqui, quase toda a equipe do holandês dentro da área do Brumadinho. A expectativa aqui no estádio é o Doro Campolina. Todo mundo sabe a capacidade do Clésio, foi campeão do Campolina aqui pela Copa da Tiaia. Vários copos, já foi campeão. É o Clésio, pegou na bola o Clésio, vai dar condições. É o Clésio, botou na área, subiu, ninguém soa, bateu. Volta de novo, agora não pega de novo. Dedé, Dedé, segura a bola diferente, Dedé, cortou um com muita jogada bonita, Dedé. Segura ela, Dedé, me pôr para o meio. Agora esquerdinha, não pega Dedé. Agora Dedé tem que tocar, tocou agora de novo, caiu agora de novo. O Nicola, o Nicola botou velocidade, tocou, é agora, sobe, mete a cabeça da bola russa. É agora de novo, Matheusinho, Matheusinho, caiu, falta! Falta em cima do Matheusinho. Falta em cima do Matheusinho e pediram o cartão ali para o jogador da equipe do holandês, Mário Lopes. Ó, Rubão, cartão não. O Márcio tem que tomar cuidado com o Matheusinho, porque a falta existiu? Existiu, mas bem antes ele já estava se jogando. Já é a terceira vez que ele faz isso. Ao meu ver, tem que ser chamado a atenção do mesmo. É isso aí, é com você, Mário Lopes, é com você, Del Lima. Olha, Rubão, a bola parada do Matheusinho é espetacular. Se ele tiver no dia dele, eu vou te falar, prepara a garganta. O homem bate muito bem na bola, viu, Rubão? Vai pegar, Matheusinho, camisa 20 aqui da equipe do Brumadinho. Pode ser aberto para cá aqui no estádio, Eudora Campolini e Asveralda. É o ato da condições do seu Márcio Tavares. É agora, Matheusinho, é agora. É o ato da condições, Matheusinho. Pegou, Matheusinho, bateu, bateu. Para fora! Para fora! Uma bola bonita do Matheusinho, bem cobrada, Del Lima. É verdade, Rubão. É como eu te disse, Matheusinho tem uma qualidade na bola parada. Olha, a bola tirou tita da trave. Olha, bola parada. Pode escolher no Brumadinho. Mas a bola parada do Matheus eu vou te falar, Rubão. É com você, Paraná. O homem pega bem na bola, Paraná? Você que foi profissional? Pega bem na bola, tirou da barreira. Só que como estava muito próximo da barreira, ele conseguiu mandar a bola por cima da trave. Mas bem batida, viu? Bate muito bem na bola aí, Matheusinho. Inclusive, numa falta que ele cavou. Não tinha tido falta não, viu? Está certo. É agora o Pablo, muito raçudo esse ala esquerda aqui da equipe do Brumadinho. E agora quem chega aqui, Guilhermino, é lateral favorável à equipe do Brumadinho. Lateral para a equipe do Brumadinho. E o Pablo mandou para frente e está reclamando que o jogo vai ser meio complicado aqui para o ato, Mário. É, reclamando ali, mas o assistente estava marcando a favor do iolandense, né? Reclamação inválida. É, inválida? Inválida, Mário? É, reclamar de quê? Será para o iolandense. Está certo. De novo o Matheusinho tenta tocar. Agora quem chega de novo é o Russo. É trabalhar a bola de novo. É agora o Matheusinho. Se soltar a pancada é perigo. Tocou. Tocou agora o Klesim. Ninguém chega. Agora quem chega de novo é o Klesim. Agora vai sair. É escanteio para a equipe do Brumadinho. O assistente tratou. Está aqui de qualidade. Com isso trabalha a bola com facilidade. Esse canteio já cobrou. Bateu o Matheusinho. Bateu a berça. Agora de novo. Quem vai de cabeça tratou. Tratou de sair de cabeça de novo. Tem um chute para frente. E o Leandro Cadeiro chutou um prego. É tiro de meta para a equipe do iolandense. Um prego daqueles pregos bacana aí, Paraná. É, ali sobrou um pouco para a experiência dele. Não ajudou ainda. O trator joga muito. Sabe tudo é dela. É verdade. Zagueirão de frente chega de bico mesmo. É verdade. Um prego que pode ser sapateiro, viu? É uma jogada aí muito bacana. Vamos de novo aqui. De novo o Russo. Tocando a bola de novo o Russo. Tocou agora no Esquerdinha. Esquerdinha joga muito. Esquerdinha trabalha a bola. Volta no Russo. O Russo meio. Cortou o Russo. Passou para o Ilha Jorge. É o Russo. Voltou para a velocidade. Cortou para o Meio. Falta. Falta. Falta do Cleicinho em cima do Russo. E o Ato deu uma bronca no Guilherme. Aqui camisa 7 da equipe do Bramadinho. Agora de novo o Esquerdinha. Segura a bola do Esquerdinha. Tocou agora no Caio. É o Caio. Botou o Ilha Jorge para correr. É o Caio. Cortou um. Cortou dois. E agora o Caio tenta trabalhar. Melhor para o Ilha Jorge. Trabalha a bola o Ilha. Tenta dar um topo para frente. E agora mandou a bola. Melhor aqui para o Dedé. Melhor aqui para o Dedé. E o capitão da equipe aqui está reclamando com a arma. O Ramon está reclamando aqui. Pedindo cartão aqui para o Dedé. Mário Lopes. Pedindo cartão. Houve duas faltas. A primeira ele deu a vantagem. A falta realmente era para o cartão amarelo. Deveria sim ser advertido o Ilha. Está certo. É o Russo. Segura a bola o Russo. Sabe trabalhar a bola. É agora o Russo. Mandou para frente. Agora o Hilton. Chocou aqui o Esquerdinha. Esquerdinha chega. Falta. O Lopes não marca. Falta o Esquerdinha. Agora quer pegar o Alassi. É o Alassi. Trabalha lá. É o Alassi. É o Alassi. Vai tocar. Tocou. Chega o Trator. Igual um gato o Trator. Arrou a bola. Tocou agora o Guilherme. O Guilherme tocou agora o Esquerdinha. É o Esquerdinha. Trabalha a bola. Esquerdinha tenta viajar. O jogo me dá para o Euclésio. É o Euclésio. Trabalha a bola. Euclésio levantou a cabeça. Colocou no chão. Chabou seu companheiro para aparecer. Trocou no Trator. É o Trator. É agora o Trator. Voltou. Voltou o 2. Já cortou o Trator. Passou para o Guilherme. É o Trator muito raçudo. É agora muito bem marcado. Tocou. Tentou tocar agora de novo. Tocou agora o Robert. O Robert precisa trabalhar. Agora o Dedan. Joga aqui o Guilherme no chão. Continuando a bola que pega agora o Guilherme. É o Guilherme. É o Guilherme. O Guilherme pressionando. A bola passa. Segura aqui. É agora o Guilherme. O Flador perdeu o tempo da bola. Pode dar seu gol do Leandês. O senhor vai fazer a condição. Está impedido. Impedido o Itro. E está reclamando aqui. 12 e 12 impedimento. Reclamar de quê, Rubão? De quê? O cara estava tomando banho, Rubão. Tem uma poça de água ali. Ele estava lá esperando para tomar banho, Rubão. Sacanagem. Reclamação sem motivo nenhum. É, mas o pessoal reclamou muito ali, Mário. Estou na minha dúvida. Estou em dúvida, hein? Eu acho que tem condição de jogo. É muito rápido que está vando do Leandês. Observa para você ver, Paraná. Na hora que foi feito o lançamento, o Hildo já está apontando para o marcador. Com isso é onde gera a dúvida do Rubão. É, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Bom jogo que está bom. A bola vai sair na lateral para a equipe do Madinho. Mário Lopes. Eu estou achando que o Rápido errou ali, hein? É, mas vamos dar condições. Daqui a pouco a gente confere isso aí. Vamos voltar de novo aqui. Deixa o Cleicinho. Deixa a bola aqui agora para o Alassi. É o lateral. Joga muito adiantado. O Alassi, bom lateral. Vai bater o lateral aqui para o Madinho. O jogo está já empatado. O jogo aqui 0x0. 0x0. É, eu tenho de jogo. Daqui a pouco o Lema fala sobre isso. É o Alassi, vai mandar sua bola na frente. Manda a bola. Ninguém sobe. Marcão chega aqui. Agora chega fazendo falta. Não foi. O Alassi não vai. Melhor agora que o Euclésio. Euclésio dá um chute. Euclésio tentou jogar. Perdeu o tempo da bola. Euclésio não chega. Agora Guilherminho. Guilherminho tentou tocar. Tocou agora quem chega. Dá um chute. Espremeado. A bola cai aqui no pé do Hildo. O Hildo joga muita bola. É o Hildo. Segura ela. Ninguém aparece. Muito bem marcado. O Hildo já jogou. O Hildo já jogou. O Hildo já deu um soco na cabeça do Hildo. E é falta favorável para a equipe do Iolandense. E o Hildo está caído. É com você, Delo. É, o Hildo está caído. Acusando um tapa no rosto ali. Pedindo atendimento. Olha, vem substituição na equipe do Iolandense. Viu, Rubão? Quem vai entrar aí? Vai entrar com a 19. Iago com a 19. Vai entrar Iago aqui na equipe do Iolandense com a 19. Vamos ver quem vai sair aqui. Já, já te informo, Rubão. Está certo. O jogo está bom. O tempo de jogo vai achar esporte. É no Lima. Olha, Rubão. O tempo de jogo. 41 minutos. Informando Machel Sport. Outra vez Somália. Mete a cabeça na bola. É o Russo. Trabalha a bola Russo. Joga muita bola Russo. Segura ela. Muito bom jogador Russo. Muito bem marcado. Foi marcado agora com o Cleicinho. Falta do Russo. O equilíbrio do Cleicinho. É o time do Brumadinho. É o Aço. O Aço está parando o jogo. Vai ter substituição. Substituição, viu Rubão? Vai entrar Iago com a 19. Sai o número 8, Robert. Sai Robert. Entra Iago. É, isso aí. Bom, é o jogo aqui. Essa mexida foi técnica. Médico aí, Dero Lima. Olha, passou em frente a cabine aqui o Robert. Muito extenuado. Com isso, o banco de reserva observou. E está fora do jogo, viu Rubão? Está certo. Uma mexida técnica então. Foi substituindo Robson por Iago. É, vamos de novo. Voltando a bola de novo aqui. O Grunas pegou esse aqui o Alisson. O Alisson tenta voltar a bola. Voltou agora o Cleicinho. Cleicinho deu um 2. Tocou errado. Agora a esquerdinha. Tenta mandar no Hildo. É o Hildo. Bem marcado para o Willian Jorge. É o Hildo. É o Hildo. Agora chegou o Clancinho. Cleicinho chega. O Hildo toca. Tocou agora o Cleicinho. Agora de novo cai. Cai perdeu o tempo da bola. Agora me joga para o Pablo. Mateuzinho trabalha a bola. Ninguém aparece. Vai ter que carregar essa bola. Trabalhar a responsabilidade. É o Mateuzinho. Vira o jogo. Vai tocar agora no Alisson. Mandou a bola no Alisson. O Alisson dominou a bola. Colocou ela no chão. Botou velocidade para dar seu. Conto para o Madinho. É agora. Tocou o Alisson. Voltou a bola. Tocou agora no Guilherme. Guilherme trabalha. Guilherme levanta a cabeça. O Alisson passou. Vai tocar. Não toca. Agora o Guilherme tocou. É agora o Guilherme fez o cruzamento. O Alisson fez o cruzamento. Subiu. Vira a cabeça na bola. Tratou. A bola cai de novo. Agora com o pé do Dedé. É o Dedé. Segura a bola. Tocou agora no Willian Jorge. O Willian Jorge tem que trabalhar agora. O Matheuzinho. É o Willian Jorge. É agora melhor para o Marcão. Dá um chute para frente. Agora cai para o Caio. O Caio vai botar a velocidade. Vai muito rápido o Caio. É agora o Vanduvo. O Caio vai ter que tocar. Não toca. Tocou esquerdinha. Perdeu o tempo da bola. Melhor para o Dedé. O Willian Jorge tocou no Dedé. Dedé. Tocou agora de novo. É o Matheuzinho. Botou a velocidade. Caiu. O arco do marca. Falta. Falta do Russo em cima do Matheuzinho. É com você, Mário Lopes. É vermelho. É vermelho. E o banco do Mathe. O banco totalmente descontrolado. Houve a falta sim. Mas tem que saber, Rubão, que o Willian não sofreu cartão não pela mesma falta que fez. E já fez umas três. Pois ele está administrando mesmo. Mas não foi falta para cartão não, Rubão. É, a pressão é grande aqui na equipe do Brumadinho, no banco aqui. Uma briga real danada, Mário. Olha, é como eu te falei, Rubão. Eu chamei a atenção. O banco de reserva do Brumadinho. O banco de reserva do Iolandense. Tudo que o árbitro apita, eles vão reclamar. Agora é o banco todo do Brumadinho. Revoltado, viu, Rubão? Revoltado. É, o árbitro máximo, a vaga vai ter que ser muito rígida aqui. Senão vai perder a renda do jogo. Não, rígido ele está, ué. Ele está rígido. Agora o Márcio. Desculpe, Mário. Márcio Tavares vai conversar com o banco do Brumadinho. E olha só, o valor vai mandar todos para fora, hein? Vai ter cartão. Expulso. Expulso o jogador aqui do Brumadinho. Já saiu aqui o papagaio. Foi expulso, papagaio. É, foi expulso aqui o goleiro do Brumadinho. É, agora foi expulso o goleiro do Brumadinho. Cadê o pronunciamento? Tem que ter pronunciamento. É, foi expulso aqui. Foi expulso o jogador, o goleiro, reserva da equipe do Brumadinho. O número um. É, verdade. Está expulso o papagaio. É como eu te disse, viu, Rubão? Está expulso aqui o papagaio. O jogo está parado aqui no estádio da Eudora Capulina. Está certo, Rubão. Desculpa aí, Mário López, mas está certo. Está certo, hein? Banco tem que ficar calado no seu lugar, não tem que feitar a Arco, não. Está certinho o ápice. Está muito errado o banco do Brumadinho. A falta existiu. Não foi falta para cartão amarelo. É. Só que eu senti. O Espenho já tem amarelo. Então, quer dizer... Está expulso aqui e o ápice vai ver a soma e dar também mais outro, hein? Vai sair mais gente daqui a pouco, viu? Vai sair mais gente. É, o jogo está... Não adianta ameaçar a Arco, gente. Não adianta. Não adianta. Quem manda no jogo é o árbitro. O árbitro está bem no jogo, entendeu? As emoções aqui estão fortes. É você, Mário. Fortíssimo. E o árbitro, Rubão, tinha que ter feito isso mais cedo. Controlar os dois bancos de reserva. Certo? Porque não teria acontecido isso. Não teria acontecido isso. Com você, Rubão. É, agora o árbitro está esperando que o goleiro papagaio, o goleiro reserva, daqui daqui para o badinho, saia do campo para dar e iniciar a partida. Estamos aqui com o apoio da GF Anúncios. O seu site de anúncio grátis é em Minas Gerais, em todo o Brasil, que é o www.gfanuncios.com.br. Robinho Gás, Supergás Brás, leva a máquina de cartão de crédito até você. Visa, mas é Caielo, é com Robinho Gás. Robinho Gás, é, liga aí no Robinho Gás, região do Veneza, no Genário, no 36266.000, 36254412. Robinho Gás, na região de Nero, no 36254370. Com você, Delo. O banco de reserva de ambas as equipes. A reclamação é total. Ninguém está feliz com a arbitragem. Com isso... Não parou a reclamação aí, Delo? A reclamação não parou ainda? Não parou. Ele não está fazendo o lado direito do clube Gás, no lado direito, a equipe do Onanete. A reclamação... Vai ser aqui, vai pegar aqui, agora falta o árbitro em condições. Vai pegar aqui o Willian Jorge. Vai soltar uma pancada no rumo do goleiro Dedé. É o Willian Jorge, Dedé. É agora o Willian Jorge, na distância de 30 metros. O árbitro ainda não deu condições, agora sim. É agora, vai pegar o Willian Jorge. Dedé colocou cinco na barreira. É o Willian Jorge, tem outra condições. Vai soltar uma pancada. Bateu o Willian Jorge, bateu. Para fora! Para fora! Uma pancada do Willian Jorge. Levou muito perigo para o goleiro Dedé aqui da equipe do Irlandense. É com você, Paraná. Bateu bem, viu? Só levou o azar, que a bola não pegou o efeito que ele queria. Bateu de três dedos, procurando o canto direito do goleiro. Mas levou o azar e a bola saiu à esquerda aí. Mas bateu muito bem na bola, viu? Dê no Lima! A fumaça branca passou aí? Nesse momento, o cachimbo da paz já passou. Com isto, está serenado aqui embaixo, viu, Willian? Dá para ser. Vamos jogar para melhorar. Falta! Falta do Guilherme em cima do trator. O Guilherme chegou atrasado e o trator sabe jogar a bola. Vai ter substituição aqui? Não é. Vai ter... Quanto é tempo de jogo aqui, Mário? Falta quantos minutos do jogo, Mário? Cinco minutos. Cinco minutos. O primeiro tempo conturbado, poucos lanchos de gols. E o jogo aqui, só reclamação no primeiro tempo aqui, em Esmeraldas. É, mas tudo pode acontecer. Futebol é emocionante. Pegou a bola do Euclésio. É, pegou o Euclésio, colocou essa bola no chão. Agora toda a zaga da equipe holandesa dentro da área. Marcão, Ramon, Russo, todos dentro da área. Euclésio. Agora Euclésio vai mandar essa bola na área de novo. Euclésio mandou essa bola, viajou, subiu. Meteu o Rios, a bola não sobra. Deu um chute para frente. Deu um Nicola, o Nicola, meteu essa bola para frente. A pressão é grande. Segura ela aqui de novo, Guilhermino. É o Guilhermino, segura a bola, Guilhermino. Tenta mandar. É agora o Rios, tem metido a cabeça, o Rios não passou. Subiu, Somália. Somália, agora que caiu embora do Nicola. O Nicola segura a bola, o Nicola vai ter que dar um chute para frente. Deu um chutão para frente. É agora, o Nicolás não chega. Guilhermino, batou no peito. Trocou no Léo, o Brocador, vai botar a velocidade. É o Brocador, vai nascer o gol do Amadinho. É o Brocador, botou a velocidade, tem que combater tudo. É tiro de meta para a equipe do Euclésio. Esse travante apanhando a bola é meio complicado, né, Delo? É o Paraná. Adiantou a bola, porque levou azar, né? Na velocidade, bateu muito forte na bola. E saiu do seu controle lá e ficou fácil para o goleirão do helandês, que já está a bola em jogo. Está certo, o Ramon mandando esquerdinha, esquerdinha, muito bem marcado com o Ilha Jorge. É agora, o Ilha Jorge faz falta em cima da esquerdinha. De novo o banco, de novo o banco reclamando. Oi? Acréscimo de cinco minutos, o Ramon. Está certo, é o Rildo, pegou na mão, o Alça marcando, falta! A bola já tinha pegado na mão do Rildo. É com você, Mário. É, realmente pegou na mão sim, viu? E o assistente, com coragem, foi lá e marcou. Está certo. Vamos ver aqui, de novo aqui. É, vamos pegando de novo aqui, é o Iago, né? O Iago chegou fazendo aquela falta lá, a bola pegou na mão do Iago. Agora também, porque pega a bola de novo, é o Somália. O Somália tenta tocar, não toca, a bola aqui de novo. É o Somália, não tem pressa, agora vai tocando, tocou agora no goleiro de Tafarel, tocou no Somália. O Somália é muito experiente, está tentando achar um companheiro para tocar. É o Somália, deu um chutão para frente, para tentar achar o Guilherme. Agora mete a cabeça na bola, Marcão. É o Willian Jorge, perdeu o tempo da bola, esquerdinha, esquerdinha vai tocar, tocar. É agora, vai tocar, se pegar é perigo, se pegar é o carro, Iago. É Iago, vai fazer o cruzamento, cruzou, passou, chega. Quem chega nela é Daninho, manda para fora, é lateral para a equipe do Holandês. E o Holandês acordou no jogo, José Rosa Paraná. Primeiro lance de atenção da equipe do Holandês, em foto de atenção do meio de campo, tudo brumadinho. Outra vez Iago, Iago botando fogo no jogo, jogando um entrou, muito bem. Deu um chute para frente, agora que ele joga, tratou, tratou, não deixou. A bola perdona, o Guilherme, o Guilherme não dá para frente. Agora de novo Marcão, Marcão troubou. É agora, é o Guilherme, botou a velocidade, vai descer o gol. É agora, é o Guilherme, vai bater, bateu, vai dando, paga no saco. Gol, 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 é do Brumadinho, gol, Guilherme, 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 camisa 7. Uma jogada bonita, Guilherme, esperou o goleiro, o Dedé saiu, e saiu para o abraço. Guilherme, 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 paga no saco, é em cima do Holandês, Santa Luzia. É com você, Zéro Lima. Arrubão, um contra-ataque do Brumadinho. O Guilherme usou a velocidade. Com isto, Guilherme abre o placar. Agora, Brumadinho tem um, e o Holandês, Arrubão, não tem nada, Arrubão. É, o Brumadinho sai da frente, jogada com uma pressão muito grande. De novo, Guilherme, é o primeiro gol, Guilherme, botou a velocidade, passou para a esquerdinha, trabalhando a bola, Guilherme tocou, é agora, pegou, é agora o Wallace, Cresce, cruzamento, subiu o Marcão, mete a cabeça na bola. De novo, Guilherme chegando a trabalhar, Guilherme escorre essa bola no chão, vai ter que tocar no Clézio, está perdendo de 1 a 0. A pressão é grande aqui da equipe do Brumadinho. É o Clézio, deu um chute para a frente, é o Clézio, a bola não sobra. Sobrou de novo aqui, quem pega agora de novo aqui é o Clézinho. Clézinho deixa a bola aqui para o Willa Jorge. É o Willa Jorge trabalhando a bola, o Willa volta no lado do Clézinho. É o Clézinho tenta trabalhar, Clézinho voltando a bola agora para o Somália. É o Somália, volta a cabeça aqui, levanta a cabeça, Somália vai tocar. Tocou o Somália, tocou agora no Dedé. É o Dedé, vai nascer o segundo gol. É o Dedé, é agora, é agora o Dedé, se tocar é perigo, não toca. Chega errado o Dedé, é melhor o Guilherme. Guilherme chega aqui fazendo falta, o arco não marca falta, tratou. É o Trator tocando, vai tocando agora de novo no Caio. Joga a bola, tratou, tratou, volta a bola, volta a bola para trás, tem que voltar, levanta a cabeça, ninguém aparece. Tocou agora de novo no Ramon, é o Ramon, vai botar a velocidade, não toca. É o Ramon, vai tocar, tocou agora de novo, quer agora de novo no Iago. É agora o Iago, botou a velocidade da bola, é lateral para a equipe do Brumadinho. É com você, Marlon Lopes. É, lateral sim, para a equipe do Brumadinho. Brumadinho com tudo, hein, Rubão? É, a pressão do Brumadinho aqui nesse lance aqui, mas aconteceu com o Guilhermino, tentou tocar e tocou errado a bola. E o Ramon contratar com a equipe do Brumadinho, acabou funcionando o gol. Concorda comigo, Paraná? Concordo, Rubão. Foi uma bola espirrada ali, pegou a defesa do Landense, saindo para o jogo, fora de, mal colocada, e o Guilherme matador, né? O ano faz gol mesmo. É, tá certo. É, tocou agora a bola de novo aqui, Ramon. É o Ramon, troca a bola, Ramon. Tocou agora de novo esquerdinha, esquerdinha chega atrasado. Tocou agora de novo, não cai, eu caio. Falta o ar, tá parando aqui para que seja atendido o jogador, o jogador da equipe aqui do I, Holandês. Como você, Delo? É verdade, a falta ali. Foi batida a cabeça no chão. Com isso a arbitragem parou o lance. Tá parado. Com isso vai. 53 minutos, viu, Rubão? E termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Um gol da equipe do Brumadinho, marcado para o Guilherme. Aos 48 minutos do primeiro tempo. É com você, Mano Lopes. Delo, Delo Lima. Olha, Rubão, toma aqui com o Rony. Rony, primeiro vamos falar, primeiro tempo, a reclamação do banco de reserva. Não tá te agradando em nada a arbitragem, não? Ô, Delo, boa tarde, né, que já passou das meia-dia. O juiz tá sendo omisso, porque o Guilherminho fez quatro faltas consecutivas, não tomou cartão amarelo. O ex-trator deu um carrinho por trás, já amarelado, que era pra tomar o segundo amarelo, ser expulso. Ele se omitiu novamente. E isso aí fica difícil. Delo, Delo, a reclamação grande aqui da diretoria do Brumadinho Sinto Ardo. Fica difícil. Beleza, vamos lá ver, Rubão. Vamos acompanhando aqui a reclamação onde tá. É, enquanto o Delo acompanhando o trio de arbitragem aí, é a reclamação muito grande aqui da diretoria do Brumadinho, todo aqui em cima do trio de arbitragem. É, agora vamos aqui aguardar aqui. Vamos lá aguardar aqui o que tá acontecendo. Agora o goleiro da equipe do Brumadinho, o Tafarel também tá indo lá reclamar. Agora o Tafarel tá indo lá e o juiz vai expulsar, hein. É o que aconteceu, Mário. O Tafarel querendo conversar com o Ardo, e agora o Ardo já saiu ali. Olha, Rubão, vamos pegando. Oi. O Lácio Tavares saindo aqui. Pessoal, primeiro tempo com muita reclamação. Beleza, vai falar no segundo. Quer conversar ali dentro, viu, Rubão. No segundo tempo ele fala tudo aí e vai mandar mais gente pra fora, né. Tá certo, é o grande professor aí, o juiz Márcio Tavares, a partida, Mário Lopes. É, Rubão, vamos fazer. Presta atenção, Rubão. Por que que o Brumadinho tá com toda essa reclamação? Não deveria. Porque quando ele não aplicou o cartão pra William, que fez lá umas três faltas, que ele disse que é faltinha, mas não existe. Existe quantidade também de falta, e poderia ser aplicado o cartão no mesmo. E ele não aplicou. Um carrinho ali, outro carrinho aqui, do mesmo jeito que tá dando. E num lado, ele tá fazendo pro outro. A reclamação totalmente inválida. Eu tô decepcionado com o pessoal do Brumadinho, ô Rubão, porque a arbitragem tá bem. Pois eles também têm que valorizar e saber o que tá falando. Tá certo. Com você, Delo. Pode ir, Delo. Olha, Rubão, eu tô aqui com o Mateuzinho, o talento da equipe do Brumadinho. Mateuzinho, primeiro tempo. Brumadinho chega com má qualidade, mas não bate por gol. O que fazer nesse segundo tempo pra manter o placar ou ampliar? Mas tem que bater o gol, não? Verdade. Tivemos a chance, muitas oportunidades de fazer o gol, mas pecamos muito em não bater o gol e procurar trabalhar a bola. Procuramos trabalhar a bola, fomos infeliz de não fazer os gols. E agora é conversar no segundo tempo ali, agora no intervalo ali, resolver esse jogo aí de uma maneira melhor. Mateuzinho, a gente tá vendo ali da cabine, a reclamação é assustadora com a arbitragem. Ao seu ver dentro de campo, o que fazer pra que a arbitragem tenha mais qualidade? Se é assim que eu posso dizer ou se tem que fazer alguma coisa pra que as faltas sejam marcadas ao ver de vocês, jogadores dentro de campo? Ah, não tem nada a reclamar da arbitragem. O pessoal do lado de fora tá nervoso, cabeça quente, então vai falar o que for. A arbitragem tá excelente. Parabéns aí, os trios. E continuar assim, vai ser um bom jogo aí. Beleza, olha Rubão, surpresa pra nós. Mateuzinho disse, a reclamação é do lado de fora, porque dentro das quatro linhas, pra ele, tá tudo tranquilo, viu Rubão? É isso aí, Mateuzinho, muito obrigado dela. Como você, Mano Lopes? Olha Rubão, início...